Essa semana já começou muito boa com uma bomba de novidades no Seed. Com a atualização 1.2, a Ubisoft adicionou diversas novidades ao jogo, como os arquivos finais do evento Samurai dessa temporada, o novo mapa irlandês, um buff secreto no Blackbeard e diversas novidades que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Não perde tempo, já se prepara. Esse vai ser um vídeo mais curto, mas eu acho que muita gente está perdida no que está acontecendo, então vamos facilitar a vida de vocês agora. Como se já não fosse hora, após três longos anos sem novidades, Planície Esmeralda finalmente chegou como o novo mapa competitivo do Seed. O mapa irlandês já está disponível em todos os modos de jogo, incluindo casual, ranqueada e até no modo TDM também, olha só. Que falando dele, inclusive, a rotação de mapas do TDM foi expandida como prometido, com o litoral além de Planície Esmeralda junto. Na rotação de modo novatos, o outback foi removido da playlist por algum motivo, e na ranqueada, por sua vez, tudo continua igual agora com a adição do mapa novo que eu já testei, tá bem legal. Em termos de mecânicas, o modo streamer que está sendo testado ainda através de alguns criadores de conteúdo no servidor ao vivo, agora recebeu novas opções de ocultar apenas o nick dos jogadores do seu time, ou apenas ocultar o nick dos jogadores do time adversário se você quiser, ao contrário de como era antes que você ou removia de geral ou de ninguém. Para os consoles, a principal novidade foi o FOV nos consoles prometido em fevereiro, que agora você pode controlar o campo de visão do seu jogo no console também, podendo alterar de 60 até 90, assim expandindo seu campo de visão e tendo uma experiência de jogo bem melhor. A Ubisoft antecipou que essa novidade pode causar alguns problemas de desempenho nos consoles, mas até agora, eu não vi ninguém relatando nenhum problema sobre. O único problema novo que foi relatado é que a renderização dos consoles está meio cagada, então dependendo se você aproxima ou distancia do mapa, alguns itens vão bugando na renderização, e esse inclusive foi um ponto que eles consertaram em diversos mapas de acordo com as notas oficiais. Mas nos consoles, pelo visto, acabou surgindo esse problema, e a correção para isso pode ser que eles lancem nessa temporada, mas sinceramente, esperem para junho com a temporada 2. Falando de correção de bugs, inclusive, diversos pontos foram corrigidos, principalmente os problemas de som que afetavam o competitivo, então agora você pode acompanhar a Copa do Brasil, Elite 6, Major e tudo mais no modo espectador com o áudio fiel à partida. Além do mais, aquela play de acessar alguns spots roubados com as barreiras das AMI, sabe que eu mostrei no guia? Todas aquelas posições foram corrigidas nessa atualização e agora não podem mais ser acessadas. As correções no D+, vão consertar problemas pequenos, mas se vocês quiserem, o link do patch note completo vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma conferida no que foi corrigido ou não. Ainda para fechar, a atualização 1.2 trouxe uma série de balanceamentos novos, incluindo mudanças no Bandit, Blackbeard, Gridlock, Nomad, Oryx, Warden, Yng e nas Claymores também. A mudança do Smoke tomar dano para o próprio guys, como vocês bem sabem, não passou para a versão final, e até uma mudança futura nas LMGs está a caminho na temporada 2, talvez. Essas mudanças aqui eu só vou pular e não vou dar muito ênfase, porque a gente já falou diversas vezes delas aqui no canal, então para não acabar ficando muito repetitivo e caso você ainda não tenha visto, eu vou facilitar. Clica nesse cardzinho aí acima depois que vai valer a pena para ti, caso você esteja perdido. Porém, além de tudo isso, a atualização 1.2 trouxe algumas mudancinhas que ninguém estava esperando, como por exemplo, uma homenagem ao antigo diretor criativo do CID, Leroy Atanasoff que deixou a equipe de desenvolvimento no começo do ano, ele está homenageado agora numa parte especial do novo mapa. Além do mais, o Blackbeard recebeu um buffzinho secreto, agora ele se torna imune às próprias flashbangs se tiver com o escudo ativado. Por enquanto não se sabe se isso é um bug ou literalmente um buff, mas o fato é que o Blackbeard recebeu uma utilidade extra agora em jogo. E não, não funciona com as candelas da Yng, caso você já esteja se perguntando ou preparando isso. E pra fechar, a principal novidade que fez essa atualização chegar na casa dos 2GB em média foi o conteúdo final do novo evento Samurai chamado de Rengoku. O evento, como eu já mostrei aqui no canal pra vocês, vai estar disponível a partir dessa terça-feira, dia 26, e será removido apenas dia 17 de maio após 3 semaninhas de presença. O novo evento traz além de uma nova arte no menu, uma coleção de itens exclusivos e um novo modo de jogo limitado. Começando pela coleção, ela conta com 44 itens, incluindo uniformes que são os mesmos utilizados no evento, headgear samurais, skins de armas exclusivas pra 10 armas diferentes, uma skin de acessórios de arma universal, um amuleto universal, 10 poses de operadores e um fundo de kalincarte também universal. Tudo isso sendo vendido daquela forma que a gente sabe de créditos R6 se você quiser os kits separados, ou conquistando através dos alfapacks do evento com credibilidade. E relaxa que o próximo vídeo é somente focado em mostrar essas skins em detalhes pra vocês. Agora a respeito do modo de jogo, ele vai ser um 5 vs 5 sem fase de preparação com 10 minutos de duração, e com respawn infinito na nova versão redecorada de Arranha-Céu. Serão 5 atacantes e 5 defensores disponibilizados como sempre, e todos vêm com a mesma configuração, de escopeta como arma primária, podendo subir aos sapões, tendo 200 HP de vida, e tem claro as kunais especiais com poderes diversos, como efeito do arjab, smoke, bang, etc. Inclusive é legal que nesse evento aqui sim, as kunais da Azami matam se você acertar no adversário. Então pra quem queria começar a arremessar kunai pra tudo quanto é lado, tá chegando o momento. O objetivo do modo é basicamente um dominação, igual a gente tem no Call of Duty. Vão existir 8 altares no total, sendo que 3 são ativados ao mesmo tempo, e a cada 2 minutos eles vão resetando, então pode ser, por exemplo, que o altar A, C e G esteja disponível. Depois de 2 minutos, o B, D e F podem estar disponíveis no lugar. Quanto mais altares você e o seu time tiverem ao mesmo tempo, vocês vão pontuando, e a primeira equipe que fizer 300 pontos vence a partida. Literalmente um domination, só que com altares no lugar de bandeiras. Ficou dentro da região da área do altar, você captura ele e vai pontuando a cada 3 segundos. A única parada que eu não curti muito até agora foram esses 200 HP pra geral, mas vamos ver se testando ali na hora dá uma impressão diferente. Os operadores do evento, eles vêm com nomes e ícones diferentes como Kagaribe, Romura, Mazurão e vários outros nomes diferentes igual foi no Snow Brawl no Natal passado. Por enquanto, parece que vai ser um evento bem legal, esperemos que não venha nada super quebrado como costuma vir, e que nem seja o único evento inédito mesmo do ano 7. Lembrando, terça-feira ele tá disponível para geral sem precisar baixar a atualização, porque os arquivos já estão de forma oculta dentro do seu jogo agora. Comenta aí abaixo se você curtiu essas novidades, se você tá ansioso pra testar o novo evento Samurai. Curtiu ele? Não esquece de comentar aqui abaixo que a sua opinião é mais do que bem-vinda pra mim, viu? Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para método de um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo, e até mais, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho